Fala aí galera do The Best Bull Canyon, tudo bem meu amigo, muito bom dia Galera, passando aqui para dizer para vocês, estou muito feliz, começamos com o pé direito a venda do Monquenzila Com a Amora, os filhotes realmente estão muito bonitos, estão novinhos, apenas com 30 dias Mas a gente já começa a vender os filhotes, queria agradecer ao meu amigo Fábio Fábio, obrigado pela confiança, Fábio adquiriu a primeira escolha de macho Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com a sua escolha Agradecer ao meu amigo Alex também, que adquiriu a quarta escolha de macho Enfim, estamos aí com as vendas em andamento Quem quiser galera, entre em contato, como sempre eu deixo aqui na descrição do vídeo do meu telefone Quem quiser e tiver interesse, entre em contato aí, beleza? Galera, dizer aí que nós temos mais uma novidade, acredito que nesse ano de 2021 Nenhum outro canil trouxe tantas novidades, como o The Best Bull Canyon Matéria de cachorro chegando, cachorro saindo Estamos aí emplacando mais uma novidade bem bacana Depois eu vou fazer um vídeo mais específico As pessoas dizem que é sorte, né? É quando vendemos um cachorro para os Estados Unidos Estamos aí com mais um Uma possível venda Possível venda não Já vou falar logo Que está vendido para os Estados Unidos Galera aí que não acredita no nosso trabalho Que duvida As pessoas, para justificar os seus fracassos Começam a inventar em verdade sobre o nosso canil De alguma maneira eles se sentam menos incompetentes Que é difícil Mas enfim, The Best Bull Canyon Uma venda bem bacana, bem expressiva Pelo menos no nosso canil aqui Foi a venda que mais nos trouxe Ou trará retorno Em todos os aspectos Não vou entrar em maiores detalhes Mas com certeza é uma coisa muito boa, galera Muito boa The Best Bull Canyon Aqui moram os monstros Um abraço, galera Obrigado tudo pela confiança Que 2022 é nosso